O médico especialista recomenda que o Hospital Rai Lur sejam a observação para o paciente que sejam transferidos e que sejam pacientes que sejam pagamentos do Ministério da Saúde. O médico que sejam e o Hospital Nacional continuam a observação para o paciente que sejam em processo de pagamento. Pronto, baseado em dados que o paciente vai fazer uma investigação, diagnóstico e tratamento. O paciente vai fazer uma barata e uma barata. O paciente vai fazer uma barata e uma barata. O paciente vai fazer uma canção e o paciente vai fazer uma barata. Então, o sistema vai fazer uma barata. Então, o paciente vai fazer uma barata e uma barata. Quando a gente vai fazer uma barata, acho que está um jeito no sistema, hospital, centro de saúde, facilidade, e o atendimento na Fátima. Antes, a diretora geral do assunto hospitalar do Ministério da Saúde, Terlinda Barros, e o Ministro da Saúde, tem o Ministério do Saúde. É a segunda fase, tem o orçamento geral do Estado, aloco o montante de uma transferência paciente. O número do paciente vai ser o aloço de Rua Núlu, e tem o número do paciente vai ser o aloço de Rua Núlu. O caso é o aloço de Rua Núlu, e tem o aloço de Rua Núlu. se recebe o paciente de ciclismo nulo, não se torne o tratamento, ou se o paciente de saúde transfere para o livro, a maioria sofre morse de cancro.